Ah, eu tenho que atacar no cara porque ele ficou na minha frente e eu estraifar, mano. Não sei se eu estou jogando nada. Eu não imagino na padaria, no bolinho. É na esquerda. Tem Twitch. Eu vou morrer. Mas não quero sair daqui. Aqui dá pra comprar. Bravo. Outro bombe está ali. Bravo. Eu estou na quarta do padaria, eu acho. Está com o Kaiji. Está no corredor, na verdade. Está no Neymar. Isso, está por aí. Uuuuh. Agora que o Kaiji faça.